As centrais sindicais, UNTA, Confederação Sindical, SEGESILA e Força Sindical, no dia 5 de setembro de 2023, entregaram o Sr. Presidente da República e titular do Poder Executivo da República de Angola, o caderno reivindicativo contendo as preocupações dos trabalhadores de diversos setores produtivos do país, tanto público como empresarial. O Executivo respondeu o referido caderno reivindicativo no dia 22 de dezembro de 2023 e após um período de negociações que começou no dia 28 de dezembro de 2023, sem contudo haver qualquer entendimento entre as partes, por responsabilidade exclusiva do Executivo, que nunca abriu as mãos aos princípios da flexibilidade e da boa-fé. Na sequência da decisão tomada das Assembleias dos Trabalhadores realizadas no dia 24 de fevereiro de 2024, que considerem satisfatório o grau de resolução dos pontos contidos no caderno reivindicativo de 5 de setembro de 2023, nos termos do número 1 do artigo 53 da Constituição da República de Angola, conjugada com a disposição dos artigos 10, 112, 12 da Lei nº 2391, de 15 de junho, Lei da Greve. Os Trabalhadores Angolanos, reunidos em Assembleia de Trabalhadores realizada em Luanda, no campo do Simportex, no dia 9 de março de 2024, decidiram declarar greve geral interpolada a partir do dia 20 de março do ano em curso, em todo o território nacional, em três fases. Primeira fase, dia 2 a dia 22 de março. Segunda fase, dia 22 a 30 de abril. Terceira fase, dia 3 a 14 de junho. Objetivos da greve. A greve geral tem como objetivo o alcance das exigências dos trabalhadores e trabalhadoras angolanos contidas no caderno reivindicativo, tais como revisão para toda a função pública na ordem do 250% para corresponder com o custo de vida, tendo em consideração a inflação acumulada. Dois, implementação prática dos subsídios de isolamento e instalação em todas as localidades e a consequente revisão da classificação dos municípios, bem como a revisão da porcentagem. Três, atualização do salário mínimo nacional de 245 mil, equivalente a 300 figolas americano. Quatro, desagravamento do ERT, imposto ao rendimento de trabalho, na ordem de 10%. Quinto, atualização dos subsídios previstos no sistema das prestações sociais do NSS, tais como subsídio de aleitamento materno, subsídio de funeral, subsídio de morte, aborto de família. Sexto, reivindicação dos setores da saúde, educação, ensino superior. Delegados da greve, nos termos do artigo número 11, da lei número 23, 91, de 15 de junho, lei da greve, a Assembleia elegeu como delegados da greve o seguinte, José Joaquim Laurindo, Francisco Jacinto Pedro Gaspar, Leófas Penácio, Adriano Manuel e Teixeira Canto. Estabelecimentos abrangidos pela greve, todas as instituições públicas do país e do setor privado no regime de solidariedade, nos termos das convenções da OIT, data e hora do início da greve. A primeira fase da greve tem início às sete horas, do dia 20 de março de 2024. Luanda, aos 9 de março de 2024. Assembleia dos Trabalhadores. Colegas, nós dissemos aqui no início, atenção, estamos no início... E...